Agora, meus pequenos cientistas, vamos falar da página 11, que traz o tema analisando as folhas. Analisando as folhas, que diz assim, observe novamente as folhas que você e a sua família coletaram. Então, todas elas tinham o mesmo formato? Então, vocês vão ter que observar aí cada folha e descobrir se todas essas folhas têm o mesmo formato, combinado? Entre essas folhas, qual é o formato que mais aparece? E aí, todas têm o mesmo formato? Qual é o formato que mais aparece? Desenhe uma dessas folhas. Então, vocês vão ter que escolher uma dessas folhas para desenhar aqui nesse espaço, combinado? Depois, meus amores, diz assim, escolha as figuras. Então, quais são as figuras? Lá no finalzinho do nosso livro, tá? No anexo 1 da página 11, nós temos várias imagens de folhas, tá? Cada folha com um formato, ó, diferente. Vocês vão destacar essas imagens, tá? Esses anexos vão voltar lá na página 11, que diz assim. Assim, a figura mais parecida com a folha que vocês recolheram em maior quantidade. Então, ó, vocês vão ter que observar cada figura, tá? Aí, dessas folhas que vocês vão destacar e descobrir qual é a figura mais parecida, ó, com a folha que vocês, ó, recolheram em maior quantidade. Qual dessas figuras? Qual dessas folhas é mais parecida com a folha que você, ó, coletou no seu passeio de investigação? Depois, cole a folha ao lado do seu desenho. Você não vai desenhar aqui, ó, a sua folha, o formato da sua folha? Aqui, ó, do ladinho, você vai colar a folha do anexo mais parecida com a sua folha. Combinado, meus amores? Então, ó, caprichem, tá? Façam aí, porque depois eu quero ver, tá bom? Um beijão para vocês e amanhã eu estou de volta com mais novidades. Tchau!